O Brasil vai estar no fósforo com participantes das cinco regiões que compõem nosso país, pois entendemos a importância desse espaço internacional autônomo dos povos da Pan-Amazônica e povos andinos, que nos possibilita fortalecer processos de lutas e resistência na construção e efetivação de novos paradigmas civilizatórios para a superação do sistema econômico, extrativista colonial, depredador e explorador dos povos e territórios da Pan-Amazônica. O fósforo é como as mulheres e as águas crescem quando se juntam. Pela vida defendemos a Amazonia.